Atenção, por não respeitar as regras do uso das braçadeiras, como consta na página 13 do manual da fazenda de verão, o grupo todo será punido. Em razão do descumprimento dessa regra, vocês vão ficar 24 horas sem gás. Durante esse período, vocês só poderão utilizar o fogão a lenha. Uma locução avisará o término da punição. Que bom, vou fazer a minha, né? Ou de propósito que eu for na lenha, porque eu falei que não ia cozinhar. Tá tudo conspirando contra mim. Quer ver se tá conspirando contra mim? Contra? A favor mim, a minha pessoa. Quer ver se tu tiver conspirando contra mim? A favor mim? Deixa eu te falar uma coisa. Vai tocar mais uma vez a cama. É sério? Eles são tudo putos, eles vão chorar comigo amanhã ou hoje. Não, ô, sabe o que tu pode fazer? Vou te falar a real. Pra não ficar ruim também, faz o seguinte, acorda de manhã. Nem que tu faça só o lixo, cara. Ou a horta. Faz uma parada só. E o resto, tu fica de boa, já que tu não quer. Se tu tá se sentindo mal, tá ligado? Entendeu? É que eu entendo o teu ponto de vista. Tipo, tu nunca fez nada, tá ligado? A única coisa que tu fez foi botar na Flavinha e brigar com a Flavinha. Mas com o outro pessoal do grupo ali, nunca aconteceu nada. Nunca, daí eu tô jogando. Tem um lado desse aí, que jogo é jogo. Tudo bem, mas o meu jogo agora eu não vou fazer nada. Ô, Bitinho, eu acordei no ano novo, deixei todo mundo dormir, todo mundo podre. Eu cozinhava, lavava, tudo mais. Pô, eu sei, cara. Entendeu? Tu ficava o dia inteiro na cozinha. Não, eu não. O bichinho, posso ser sincero, eu digo, se eu tiver que sair, eu vou sair. Eu não vou fazer mais a bolsa maritana. Mas, claro. Então eu não vou acordar cedo, eu não vou acordar cedo, eu não posso. Deixa se ferrar um pouco. Não, eu sei que tu acorda e faz se precisar, mas faz o que tu quiser, cara, entendeu? Ah. Tá bom? Mas, mas mesmo assim, uma coisinha, pelo menos, tenta fazer. Tá ligado? Nem precisa tirar o lixo. Oi? O que vai mudar? Ah, não vai mudar nada, mas faz, tá ligado? Caralho, meu. Não precisa falar com isso. Vai lá. Ovelhete? Não, é um negócio de batata, que é malupegão. Tá falando, vai te fazer. Oi, Izzy, você faz só a horta, ou você precisa fazer a comida sanfar, mas faz a horta pra não prejudicar. Sabe, porque é pouca, é muita coisa pra fazer poucas pessoas pra gente. Eu tô foder e cagando. A comida dá pra todo mundo, sabe, fazer um pouco, se virar, sabe? Agora a horta fica pesada, Izzy. A horta tá rapidinha também. Não pode ficar de cara, eles vão ficar tudo de cara, só porque vão ficar tudo fedendo a lenha agora. Eles tiraram, eles pegaram pesada agora, eles tiraram logo a lenha. Bem de propósito, falei pro bichinho. Isso aí é porque eles estão escutando que eu não vou mais cozinhar, entendeu? Aí como eles não... Não sabe perder, precisa de um psicólogo. Menina precisa. Menina tem problema sério. Descobrir que não é só no físico que ela teve problema, não. É na cabeça. Porque o pior problema dela não tá no físico, tá na cabeça. Físico é de menos, agora a cabeça não arruma mais, não. Fica dando risada dos problemas que ela já teve, contando. Mas esquece que o problema maior até hoje não foi curado, que é da cabeça. É. Nossa, não tinha que deixar ninguém comer comida também, não. Nossa, se fosse eu que tiver, eu não ia deixar comer comida, não ia. Peraí, vem cá, você não é boa azuda pra fazer a sua comida? É sempre assim, a hora dos outros. Os outros ainda vêm falar. Os outros ainda vêm. Ah, não sei o que lá. Por que colocou a bolacha. É igual o vírus. Você viu que elas estavam mudando, ficando diferente com você? Uhum. Estava ficando mais assim? Por quê? Porque eu via que eu estava com medo. É assim. Elas podem, enquanto o grupo estava todo armado, estava tudo tranquilo pra eles. Aí pode, aí vamos aqui tentar contra os outros. Então, vamos lá. Obrigado.